Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, abaixando aqui pra pegar a caixinha do community box de arte, da coisa mais perfeita. Essa caixa foi inspirada no quadro Noite Estrelada de Van Gogh e a gente tá muito, muito, muito animado pra fazer essa caixa porque é um tema diferente, sabe? Deixou a gente muito inspirado e esse ano os temas prometem. Vou até virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês essa perfeição. Sério, muito linda. E tem spoiler já no feed do Clube Unibox? Se você quer spoiler, vai lá, instagram.com barra Clube Unibox. Segue a gente que tem bastante informação por lá. Então bora ver os pedidos que estão saindo por aqui. Lembrando que assinantes que fizerem comprinhas pra agregar até 100 reais vão receber um brinde e com mais 100 reais vão receber outro brinde. Tá tudo explicadinho no card e vou deixar aqui embaixo também. Válido pra caixa Noite Estrelada, claro. Vamos lá. Pedido do João Gabriel, fofíssimo, que voltou a assinar o Clube Unibox. Temos aqui marca texto de duas pontas e corretivo em fita da BRW. Pedido da Cristina com as fichas da nossa linha Asteric. É feita de papel bem grossinho e uma tesoura da linha Now United, que inclusive está na promoção. Pedido da Alessandra... Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Temos aqui. Não posso esquecer desses adesivinhos. O João Gabriel já ganhou porque eu sei que eu lembro do pedido dele. Vamos lá. Pedido da Alessandra com colinha em gel da linha RAP da Tilibra. Gente, fofíssimo. Também tá saindo bastante, né? Marca texto apagável, Syslumine X, top 10 itens mais vendidos da papelaria. Temos aqui balinhas, nossas novas balinhas, tipo o Sete Belo e chicletinho da papelaria, que também é maravilhoso. O chiclete tem sabor sortido. Pedido da Brenda com o nosso queridíssimo Unicoffee. Tem mais Unicoffee saindo por ali, mais Unicoffee por aqui. Caneta Pentonic. Eu fiz um penteste aqui da Pentonic em gel num vídeo aqui do YouTube. E aí, ó, começou a sair. É assim, né? Aqui no YouTube. Temos aqui também, esse aqui é o pedido da Adriana. A Adriana é fofa também. É uma assinante há muito tempo por aqui. Gente, isso aqui é um conversor de padrão universal pra tomada. Sabe quando você viaja pra um gaio e a padrão da tomada é diferente? Isso aqui, ele tem várias tomadas dentro de uma só. E você pode usar em 150 países, porque ele reproduz o padrão de 150 países. Eu gosto de levar até pras minhas viagens dentro do próprio Brasil, porque às vezes você vai em hotel antigo e a tomada é de pino, sabe? Ai, tem três furos, só tem dois furos, não sei o quê. Isso aqui resolve qualquer problema. O adesivinho, a adesivinha, a Lara tá lembrando que até pra secadoras, tomadas de 20 amperes. Sim, secador de cabelo é tomada de 20 amperes. Ah, fala, seu drama. Aí eu fui pro casamento em Guarapari, aí as pessoas decidiram ir pra praia antes do casamento. Ah, bagunçou o cabelo. Ou seja, eu tinha duas horas pra tomar a boi e me arrumar. Só que eu não consegui usar chapinha, porque eu vou dar um molhado. Aí eu tive que secar meu cabelo, a gente encontrou uma tomada da Air Fryer. Eu tive que secar meu cabelo. Na cozinha. Na cozinha. E o pessoal começou a fazer comida no casamento. Eu falei, gente, eu não canti essa pessoa. Me incomoda. Eu não incomoda ninguém. Tá vendo? Nossa, eu lutei, tá? Compra em conversor de tomada. Tá vendo, gente? A cena pra evitar você secar o secador na tomada. Compre isso aqui. Mas eu tenho até que ver se isso aqui tem de 20 amperes. Pera aí. Tem sim, ó. E esse aqui é o pedido da Tamara. E temos aqui dois Unicoffees. Ah, a réguinha Daisy e a réguinha Stencil do YouTube, gente. Fala sério. E esse aqui é o pedido da Fabiane, com também réguinha Stencil da linha Lilac Fields. Rolinha Neon da Molin. E essa tesourinha. E vamos colocar o adesivinho dela. Pedido da Maíra. Temos aqui o Unicoffees e o Combo YouTube, gente. Réguinha Daisy. As canetas Roller da Molin, que eu tô louca pra chegar à reposição da preta. Meu Deus do céu. Acabou muito rápido. E pentone quindial azul também. Esse aqui é o pedido da Dani, que é só uma mini-une. Aqui não, pedido. Cadê o pedido? É uma mini-une agregada. E esse aqui é o da Fernanda. Pera aí que eu tenho que voltar pra botar adesivo. Pronto. Aqui é a mini-une. Aqui o da Fernanda. E temos aqui patinhas. Mini-stilete de patinhas. Necessaire da linha Daisy. Caixas surpresas da nossa live. Olha o tanto de eco-bag que ela tá comprando. Os eco-bags da Papelaria Unicórnio. Temos aqui também o marca-texto Lumine X, que vocês já viram bastante por aqui. Tesoura Rosé da Molin. Perfeito. O fio dessa tesoura é maravilhoso. Esse aqui acho que é até de uma campanha de brindes que a gente fez. E lindo o pedido dela. Pera aí que tem mais aqui pra gravar. E esse aqui é o da Fernanda. Que é aquela almofada que a gente usa pra comer pipoca e tomar refrigerante assim, ó. Na cama, sabe? No sofá e tal. Maravilhoso. Gente, eu tenho muito pedido pra eu stalkear por aqui. Meu Deus do céu. Ó, esse aqui é o pedido da Rayane. Balinhas da Papelaria Unicórnio. Esse aqui, deixa eu ver de quem é esse pedido aqui. Tem uns que já foram até stalkeados pela Gisele. Esse aqui é o da Patrícia, que é uma Pentel Energia Wave. Na cor azul petróleo maravilhosa. Porque não é nem azul normal, nem preto. Fica lindo. Isso aqui é charmoso demais no papel. Pedido da Gabriela com esse... Esse marca-texto aqui é uma marca-texto de glitter da Molin. Isso aqui é... É um clássico aqui já, assim, na papelaria. Ele, quando a gente... Quando lançou isso aqui, foi um estouro. Aí agora ele sempre sai, sabe? Sempre tá saindo. Mas quando lançou, pelo amor de Deus, foi loucura. E Pentonic azul. Esse aqui já foi stalkeado, porque a Gisele gravou um vídeo. Esse aqui também. Ó, os adesivinhos do YouTube denunciando. Esse aqui tudo stalkeado. Esse aqui também. Pedido da Sayuri com necessaire da linha Daisy. Temos aqui flags da Cisa. Ó, que linda essa composição, né? Dá pra fazer uma coisa linda no caderno. Mini espirinho, né, gente? Espirinho é aquilo. Olha que lindo. Notinhas adesivas marmorizadas. E temos aqui uma fã de caneta preta, assim como eu. Com unibolda X preta. E espiro preta também. Esse aqui, deixa eu ver de quem é. Pera aí. Pedido da Sônia. Com essa tesoura maravilhosa. Maravilhosa. Lilac Fields. Mini grampeador da Kip, na cor azul. E esses furadores que também estão na nossa binha de É Hora de Dar Tchau. Que são os itens com até três unidades em estoque que a gente não vai fazer reposição. Já ia me esquecendo dos adesivinhos. E esse aqui é o pedido da Denise com kit, né? De apagador com marcador pra quadro branco da Roque, que é uma marca nova do grupo Imex. Caneta branca da Molim. E um quadrinho. Que legal. Adorei o combo delas. Quadrinho da Kip. Que é um quadrinho magnético e quadro branco. Pra você fazer anotações. Pedido da Patrícia. Temos aqui calendário da Papelaria Unicorn. Está na promoção por R$10,00 e pouquinho. Muitas balinhas. Porque nossas balas são simplesmente perfeitas. Reguinha stencil. Sério, gente. Bala é o item mais vendido em unidade da papelaria, tá? Lógico, né? Tipo assim, cada saco é de R$50,00. Sai de R$50,00, R$50,00. O stencil by YouTube. Tá sempre aqui no nosso canal do YouTube. Chicletinho. Ah, isso aqui também tenho mostrado muito aqui nos vídeos pra vocês, ó. Que é a washi tape vazadinha de flores da BRW. Linda. Temos aqui o quê da Tilibra? Temos aqui fitinhas decorativas da Tilibra, linda. Essa quadriculada é tudo. Ó, a colinha em gel linda também da linha RAP da Tilibra. E pra finalizar, esse aqui é o pedido da Rosângela com essa mochila que também está na abinha. Na abinha é hora de dar tchau, linda. Não sei se ainda tem essa, né? Porque são produtos com pouca unidade em estoque. Aí tem que olhar. Mas com certeza tem mais mochilas lá dessa marca. A régua. A régua extensa da Tilibra. Temos aqui também esse estojo lindo da IEP. Ó, aquele que você passa a mão e aí ele muda a cor da lantejola. Eu não posso ter um negócio desse não, porque eu fico passando a mão o dia inteiro. Temos aqui um kit escolar da CIS, olha só. Perfeição. Caderno. Da Tilibra, da linha West Village, com esses detalhes dourados, hot stamping, né? Maravilhoso. Lapisinho da linha Daisy. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Bora ajudar a gente a bater a meta, gente, de 100 mil inscritos. Ajuda a gente, vai, se inscreve no canal, tem vídeo novo todos os dias. E se você ainda não é assinante do clubinho, acessa lá www.clubinbox.com.br Estou sentada aqui no banquinho no chão. Clubinbox.com.br O tema desse mês é a noite estrelada, tá? A coisa mais linda do mundo. E você pode, com isso, fazer compras na papelaria com cupom fixo de desconto e frete grátis. Tá bom? Beijos e até amanhã.